A Cada Carro de Boi Cada mojolo corruído É mais um rio poluído Morrendo no meu sertão Cada moenda que não gira Faz mais um peito caipira Chorar de tanta saudade Cada caminhão de mudança Mais uma moça de trança Vai embora pra cidade Cada viola que se cala Vou perdendo minha fala Vou sofrendo de verdade Fico triste quando vejo Mais um homem sertanejo Indo embora pra cidade A cada casa que cai lá na serra Mais um lavrador sem terra Vai embora pra bem distante Nasce e vai outro rodeio O peão de boiadeiro Pendura outro berrante Capes ao vir a invernada Não se ouve as badaladas Dos sinos lá na capela Falta o pão de boiadeiro Falta o pão na nossa mesa E aumenta com certeza Mais barracos nas favelas Cada viola que se cala Cada viola que se cala Vou perdendo minha fala Vou sofrendo de verdade Fico triste quando vejo Mais um homem sertanejo Indo embora pra cidade